Ogum, Verabá! Ogum, Verabá! Ogum, Verabá! Ogum, Verabá! Ogum, Verabá! Ogum, Verabá! Uma força, Seu Gum! Ogum, meu pai! Vai dar sozinha aí, meu pai! Queira essa chiveira, meu pai! Alivia nosso terreiro, meu pai! Vixe! Vixe! Vixe, meu filho! Vixe, cara! Ogum! Verabá! Ouê, Verabá! Verabá! Ouê, Verabá! Verabá! Ouê, Verabá! Verabá! Ouê, Verabá! Ogum, já jurou bandeira No campo do marital Ogum, já vem seu demanda Como tudo estava Verabá! Ouê, Verabá! Ouê, Verabá! Ouê, Verabá! Vixe, cara! Ouê, Verabá! Ouê, Verabá! Ouê, Verabá! Ouê, Verabá! Verabá! Ouê, Verabá! Verabá! Ouê, Verabá! Vixe, cara! Verabá! Ouê, Verabá! 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 Ogum, já durou bandeira No campo do marital Ogum, já vem seu demanda Vamos ter que esperar Verabá! Verabá! Ouê, Verabá! Verabá! Ouê, Verabá! Verabá! Verabí! Verabá! Viva! 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 O cruz é de flecha no volcão Sarabata é de flecha, ele é o rei da mata A sua vovó que atira para a sua flecha mata Sarabata é de flecha, ele é o rei da mata A sua vovó que atira para a sua flecha mata Sarabata é de flecha no volcão Sarabata é de flecha, ele é o rei da mata A sua vovó que atira para a sua flecha mata Sarabata é de flecha, ele é o rei da mata A sua vovó que atira para a sua flecha mata Sarabata é de flecha, ele é o rei da mata Sarabata é de flecha, ele é o rei da mata Sarabata é de flecha, ele é o rei da mata Sarabata é de flecha, ele é o rei da mata Sarabata é de flecha, ele é o rei da mata Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Na sua aldeia tem o seu caboclo, na sua mata tem a cachoeira, no seu saiote tem perna dourada, seu capacete brilha na morada. Na sua aldeia tem o seu caboclo, na sua mata tem a cachoeira, no seu saiote tem perna dourada, seu capacete brilha na morada. Meu Pachagô é rei lá na penteira, também é rei caboclo da cachoeira, na sua aldeia tem o seu caboclo, na sua mata tem a cachoeira, no seu saiote tem perna dourada, seu capacete brilha na morada. Na sua aldeia tem o seu caboclo, na sua mata tem a cachoeira, no seu saiote tem perna dourada, seu capacete brilha na morada. Meu Pachagô é rei lá na penteira, também é rei caboclo da cachoeira, no seu saiote tem o seu caboclo, na sua mata tem a cachoeira, no seu saiote tem perna dourada, seu capacete brilha na morada. Na sua aldeia tem o seu caboclo, na sua mata tem a cachoeira, no seu saiote tem perna dourada, seu capacete brilha na morada. Na sua aldeia tem o seu caboclo, na sua mata tem a cachoeira, seu capacete brilha na morada. Na sua aldeia tem o seu caboclo, na sua mata tem a cachoeira, seu capacete brilha na morada. Na sua aldeia tem o seu caboclo, na sua mata tem a cachoeira, seu capacete brilha na morada. Na sua aldeia tem o seu caboclo, na sua mata tem a cachoeira, seu capacete brilha na morada. E aí E aí E aí E aí